O que é o Noticiário Histórico? No século XV, a Inglaterra enfrentou mais uma vaga da terrível Peste Negra. Para os que nunca ouviram falar na Peste Negra, fiquem a saber que foi uma pandemia que matou muitos milhares de pessoas em toda a Europa. Já na altura houve preocupação com o distanciamento social. No dia 16 de julho de 1439, o rei Henrique VI proibiu os beijos em Inglaterra para evitar a proliferação de doenças. Este foi mais um Noticiário Histórico e eu sou o vosso apresentador, Roberto. Adeus, até amanhã. Eu acho muito bem que se acabe com essa porcaria dos beijos, que é só germes para cá, germes para lá. Isso é tudo uma porcaria que falta de dinheiro. Oh, Dona Roberta, mas não seja tão antiga. Dê cá um beijinho. Ai, que horror! Dê cá um beijinho. Ai, que horror! Não, 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 não Amém.